A comunidade LGBT voltou a manifestar-se pelas ruas da cidade de Famalicão este sábado. A segunda Marcha do Orgulho reuniu cerca de meia centena de participantes numa organização do Movimento Humanamente, a que se associaram outras organizações de defesa dos direitos LGBT. Este ano até foi pior, que foi viemos para a Marcha às cegas, sem saber se a Câmara tinha convocado a PSP ou não, por acaso o fez, mas a verdade é que não deu nenhum tipo de resposta, como deve o fazer, como todas as Câmaras fazem. E quais são então as vossas principais reivindicações? Um espaço municipal para a igualdade, porque a nível de Famalicão temos que olhar aqui nas circunstâncias como dizia o ano passado, vítima de violência doméstica continua a ser o nosso foco, porque lá está, pessoas LGBT sofrem de violência doméstica, porque violência doméstica não é só o companheiro a bater à companheira ou vice-versa, é também um pai ou uma mãe que agride o filho, seja verbalmente, seja fisicamente ou até chegar ao ponto de o expulsar de cada que, como eu falei o ano passado, porque lá está, infelizmente um ano se passou e nada foi feito em Famalicão. Vivemos numa sociedade cis e heteronormativa de maioria branca, uma sociedade que tem a tentar apagar as nossas identidades, as nossas histórias, as nossas vozes, os nossos corpos, e porque realmente sentimos que, para além dos problemas da habitação, da mobilidade, das questões da saúde também, que nós não estamos em muitos, nós na comunidade LGBT que há mais, sentimos também uma clara desinformação no que diz respeito à educação sexual nas escolas, ao facto de não haver espaços de partilha e de convívio para jovens poderem ser aquilo que entenderem, viverem as suas identidades, mas de facto, virem para a rua, viver a sua vida de forma livre e de facto como sentimos com um conjunto de várias problemáticas, infelizmente temos que vir para a rua gritar. Pelo segundo ano consecutivo, a marcha contou também com a presença da líder do PAN de Famalicão. Sem dúvida que o PAN tinha que marcar presença, isto é uma das nossas bandeiras, é uma das nossas causas, estamos a falar de direitos humanos acima de tudo, e é isto que a comunidade famalicense também deve entender, nós estamos aqui a reivindicar nada de mais, estamos aqui a reivindicar igualdade, inclusão e no fundo que o executivo camarário atente às preocupações da comunidade LGBT, coisa que não o tem feito. E exemplo disso é o Plano Municipal para a Igualdade, é o Plano de Juventude de Famalicão, que infelizmente não tem qualquer preocupação expressa nesses planos para a comunidade LGBT e portanto nós iremos continuar a fazer aqui também o nosso trabalho, a apresentar as propostas. A marcha saiu da Praça Dona Maria II e percorreu as principais ruas da cidade em direção ao edifício dos Passos do Conselho.